Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim aqui na produção de garças de cimento essa garça que eu fiz um pouco diferente ó eu fiz desenho das asas de papelão passei esse arame grosso com mais um arame tipo aço esse do meio coloquei duas peças uma por um lado outra por outro e fui passando esse outro arame é para ficar bem resistente ok diferente da técnica que fiz em outras graças aí é coloquei dois ferro 4.2 e fui entrançando com esse arame para ficar bem resistente sustentar bem a massa Ok é isso aí vou deixar na descrição do vídeo aqui passo a passo de como fazer garças de cimento com as asas abertas que é diferente dessa aí é outra técnica aí eu estou fazendo na areia mesmo coloquei o morro de areia ou de areia e fiz a armação coloquei aí fui passando a massa só para afirmar que está na posição correta posição adequada qual vou querer que ela fique com as asas abertas coloquei esse papelão só como base mas após fazer esse lado no dia seguinte pode retirar o papelão e preencher a outra parte Ok e para você que está chegando agora se inscreva no canal deixe o seu joinha lembrando que o seu joinha vai nos ajudar bastante porque assim o YouTube vai indicar os nossos vídeos se você deixar o seu apoio o seu joinha Ok ative o Sininho das notificações compartilhe com seus amigos lembrando que tem muito passo a passo aí no canal tem dois passo a passo de como fazer fazer garças com as asas abertas em um eu uso aquela juta para segurar sustentar bem a massa em outro eu uso tela outros tecido importante é firmar está seguro para assim para colocar massa esse aí eu fiz muito diferente fiz a maçãzinha coloquei um papelão e fui passando a massa e são dicas é ideias né umas boas dicas que a gente vai fazendo e aperfeiçoando aí é só com a colher mesmo a massa um por uma massa muito boa e muito boa de trabalhar um alhecimento e uma de areia lavada peneirada e aí já vou passando aí a colher dando esses detalhes das penas sem muita complicação muito simples essa graça aí é um pouco trabalhoso para fazer armação assim das asas mas para fazer os detalhes não dá muito trabalho não bem simples mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.